Atenção Atenção Cuidado! Bande está indo da A.O. Atenção Bande está indo da A.O. Bande está indo da A.O. Aparecida Munição! Continua na luta! Cuidado! Já atira! Tô levando o tiro! Outro ataque de mordeiros lá comigo! Bande aliado online! Munição aqui! Inimigo abatido! Tem um vante nosso na área! Vante aliado online! Recarregando! Inimigo abatido! Veja! Onde é que o tiro? Ameaça a batida! Não comente nem direito, Aí... Não! Não comente nem direito, então tivemos o tiro! Não! 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 Tire o tiro! Entendido! Vante na estação. Vante inimigo ativo. Vante inimigo na área. Combustível do grupo atapou. Vante na estação. Vante inimigo. Olação Adriana. Devine scheme. Ev ter uma unida. Jogando granada! Bande no aguardo Bande inimigo ativo Preciso de recorro no ar Entendido, Bande na estação Bande no aguardo Bola, golpe lançado Aí, cruzando bandeira Trocando dente Vem o armiro de patrulha A-AO Deu uma caminhada portão ? Continua Cuidado A-AO Corre carregando Inovante nosso na área Missão concluída, ótimo Oh, oh, oh